O pagamento por meio de cheque que um dia foi criado para facilitar as transações comerciais está aos poucos sendo substituído por outras formas de pagamento. A rejeição dos cheques para quitação de débitos é crescente em muitos segmentos do comércio. O aumento no número de calotes é o principal motivo. Donizete trabalha como taxista há nove anos. Para ele, receber cheque significa prejuízo. Eu não gosto de receber cheque não, porque eu já tive três experiências de cheque em receber. Precisa ver quando é valor baixo, os cheques são todos sem fundo, então eu não recebo cheque. Eu prefiro não fazer a corrida do que receber cheque. A não ser se é uma viagem longa assim, pessoas conhecidas, aí a gente recebe cheque. 15% das vendas do comércio no Brasil são feitas com os cheques. Mas muitos lojistas têm o mesmo receio, tomar calotes. E foi por esse motivo que esta rede de lojas encontrou uma medida para não perder as vendas com cheques. Através da financeira, com a consulta online, e não ter nenhuma restrição no CPF do cliente, aí sim a venda é efetuada. O cheque não é bem visto somente pelos comerciantes. Os consumidores também estão receiosos com esse tipo de negócio. Eu não gosto, não sei, não preciso. O cheque é frio, a vez você solta antes, entendeu? A data certa, eu não gosto, só o cartão. Posso ficar no cheque meu, então nunca mais vão. Eu usei cheque. Mas a partir de agora, uma ferramenta promete acabar com esse medo. É o Cheque Legal, um site que possibilita a consulta de dados importantes sobre o documento. A consulta é rápida, segura e gratuita. Através do site, é possível saber se o cheque está bloqueado, sustado, se foi roubado ou se a conta corrente foi encerrada. Para realizar a consulta, é preciso informar dados como CPF ou CNPJ e o código de barras do cheque. Se ele for legal, vai aparecer na tela uma seta verde, indicando que não existem restrições. O sistema não verifica a existência de fundos na conta corrente. Para o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Lavras, o programa é uma facilidade para os comerciantes. Mas que mesmo assim, é preciso atenção, pois a consulta não disponibiliza informação sobre o correntista. É um benefício que vem auxiliar o empresário no sistema do comércio para ajudar na venda segura. A FEBRABAN, através da resolução 3.972, disponibiliza em seu site as informações sobre desvios de cheque, sobre o cheque que tem algum problema. Mas a CDL e a SPC dão segurança para os associados de uma consulta completa, numa venda, para ter uma venda mais segura. A Câmara dos Dirigentes Logistas de Lavras